Eu sei, mas preciso procurar Dessa lança de amar Quem sabe o olho ou o olhar Que viva a procurar Lugar pra distanciar E da sustentabilidade E da igreja Aquele salto Que todo mundo Só que vai Não pode me contar Esse luxo de ficar Muito tempo Sem saber O que eu posso Concentrar Não dá conta com Eu não sei Que gosta muito Mas eu acho que vai ser Mesmo que eu não Vai ser alguém Vai Eu preciso Vem 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 Será A paz Vem 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 Música 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 Música